Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Rosa Figueiroa de Matemática e Raciocínio Lógico e vou ministrar aqui o curso para vocês, certo? Mas esse curso, vocês aí que estão assistindo pela primeira vez, vocês vão perceber que eu tenho um método próprio, que ele é chamado inteligência interpretativa, ou seja, nesse curto prazo que a gente tem, se você for desenvolver todas as questões de matemática pelo método tradicional que a gente aprendeu lá no ensino médio, você vai demorar demais, fora todas as formas que você vai ter que decorar. Então eu aqui, eu tenho a missão de fazer você pensar um pouquinho mais e fazer as questões em apenas em alguns segundos. Bora comigo? Raciocínio Matemático, PRF, Inteligência Interpretativa. Professora Rosa Figueiroa. Olha só, o primeiro tópico do edital de vocês se chama Situações e Problemas do Primeiro e Segundo Grau. Isso, minha gente, vocês terem que saber, pelo menos, as fórmulas de equação do segundo grau, alguns pontos notáveis, tá? Vou só comentar aqui. Essa parte de primeiro grau é aquela equação que é dada assim, y igual a ax mais b, tá? Então quando você tem uma expressão da fórmula ax mais b, isso é chamado de primeiro grau. O segundo grau, vocês devem lembrar que ela é ax2 mais bx mais c, tá bom? Então eu vou dar uma rápida explicação sobre a questão do segundo grau, que é o seguinte. Primeiro grau é uma reta, segundo grau é uma parábola. A reta, ela pode ser crescente ou decrescente. A parábola, ela pode ser positiva, pra cima, ou negativa. Mas o que eu quero frisar bem muito são os pontos principais, tá? Principalmente na equação do segundo grau. O ponto mais baixo e o ponto mais alto, ele é chamado de vértice, ok? A única coisa que vocês devem lembrar da equação do segundo grau, provavelmente, vai ser o delta, que ele é b ao quadrado menos 4ac, e as raízes, que é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Mas eu tenho um ponto muito importante, que é o vértice. E eu quero deixar bem claro aqui, que você precisa ter esse conhecimento, pra poder te ajudar nas questões. Esse vértice, eu tenho a coordenada x do vértice, que é menos b, sobre 2a. E a coordenada y do vértice, que é menos delta, sobre 4a. Então o que é que você precisa saber sobre isso aí? Tá? O vértice, ele pode ser o ponto mais baixo ou o ponto mais alto. Lembrando, eixo x e eixo y, tá? Então, as palavras-chave são o seguinte. Quando ele perguntar quem é o ponto máximo ou o ponto mínimo, ele está falando do y do vértice. Pode colocar a fórmula que você vai acertar. Mas se ele te perguntar quantas unidades você vai ter que fazer para ter o máximo ou o teu mínimo, isso é chamado x do vértice. Beleza? É só esse conceito que eu preciso, para que mais na frente a gente possa fazer as questões um pouco rápido. Um pouco mais lógico aí, tá? Então essa é a explicação que eu tenho para esse primeiro tópico, para a gente começar a fazer as questões. Eu trouxe as questões... Eu trouxe as questões para você das mais novas para as mais antigas. Então preste bem atenção. Sempre que eu iniciar o bloco, eu vou comentar o que você precisa ter de conhecimento. Se você souber que a parábola, ela é para cima quando o i é positivo, ela é para baixo quando o i é negativo. Pode ter ponto mínimo ou ponto máximo. Esse ponto mínimo ou máximo, ele é o vértice da parábola. Existem duas coordenadas. Quando a questão falar assim, qual é o lucro máximo, qual é o lucro mínimo, qual é o ponto máximo e ponto mínimo, ela está falando do vértice, tá? E aí quando eu perguntar máximo e mínimo, é y do vértice. Ponto. É isso que eu quero que você saiba. E quando ele perguntar assim, quantas unidades eu vou fazer para ter o máximo ou para ter o mínimo, lógico que eu não estou perguntando o máximo. Lógico que é o x do vértice. Tendo esse conceito, acabou. Você vai fazer as questões junto comigo aqui e vai entender. Então, recapitulando, anote aí no seu resumo. Pedir o ponto máximo e o ponto mínimo é o y do vértice. Perguntar quantas unidades eu tenho que ter para ter o máximo ou ter o mínimo é o x do vértice. Combinado? Então, vamos fazer a primeira questão aí, tá? Primeira questão, diz assim, foi da prova de 2018 da ABIN, que diz. O efetivo de uma agência de inteligência é formado por 30 oficiais de inteligência, 70 agentes de inteligência e 40 analistas. Olha só, comece a criar costume de ler entendendo a questão, porque se você acha que vai ler tudo e no final vai ligar um botão e você vai voltar para fazer a releitura, você vai perder tempo. Você tem dois minutos. Eu tenho que trabalhar dois minutos com você, porque sua prova tem 120 questões para ser distribuída em quatro horas de prova, tá? Então, se você fizer uma distribuição aí, no máximo você tem dois minutos. Então, você tem que ler com bastante atenção para não fazer releitura, porque se você ficar fazendo releitura, você vai perder o seu tempo. Você tem que ler, entender e de preferência quando terminar já saber se é certo ou errado. É assim que a gente vai trabalhar, combinado? Então, voltando aí na questão. Começando. O efetivo de uma agência de inteligência é formado por 30 oficiais de inteligência, 70 agentes de inteligência e 40 analistas. É isso que ele está te dando. 30 oficiais, 70 agentes e 40 analistas. Para redigir um relatório operacional, são necessários três oficiais de inteligência, oito agentes de inteligência e um analista. E para o acompanhamento de investigativo, são necessários dois oficiais, dois agentes e quatro analistas. Cada relatório operacional gera para uma agência 5 mil reais de resultado financeiro e cada acompanhamento de investigado gera 3 mil. A partir dessa situação, julgue um item. Olha o que acontece. Eu tenho quatro questões desse tópico. Então, olha só. Você tem dois minutos. Como tem quatro questões, você tem oito minutos. Então, você tem que ter entendido tudo o que ele te deu ali. O que ele te deu? Ele te deu um grupo total de agentes, de analistas. E te deu dois subgrupos. Onde ele quer formar um que ele vai ganhar 5 mil e o outro que ele vai ganhar 3 mil. E aí ele vai começar a te fazer perguntas. Então, você tem que ler a pergunta raciocinando com os dados que ele te deu. Combinado? Então, vamos lá. Primeira questão. Primeira questão diz assim. O maior resultado financeiro que a agência pode obter ocorrerá com a produção de oito relatórios operacionais e três de acompanhamento. Olha só. Ele quer saber se o maior resultado financeiro é esse. Voltando aqui. Para eu ter oito relatórios desse aqui de 5 mil, analisa comigo. Para eu ter oito relatórios desse de 5 mil, eu tenho que ver quanto de cada um eu tenho. Se você começar a pensar assim, você vai acabar fazendo assim. Você vai anotar as informações. Você tem 30 oficiais de inteligência. E aí você começa na sua prova. 30 oficiais de inteligência. Temos 70 agentes. Aí você vai lá e escreve. 70 agentes. Temos 40 analistas. 40 analistas. Aí você tem que para redigir um relatório operacional. Então, vamos lá. O relatório operacional. Eu preciso de três oficiais de inteligência. Três oficiais. Eu preciso de oito agentes. Oito agentes. E eu preciso de um analista. E para redigir o acompanhamento de investigado, eu preciso de dois oficiais. Então, no investigado, eu preciso de dois oficiais. Dois agentes e quatro analistas. Dois agentes e quatro analistas. Pronto. Muito bem. Aí ele quer saber, na questão um, o maior resultado financeiro que eu posso ter. Vai ser com oito relatórios operacionais e três de investigado. Pensa comigo. Eu consigo formar oito relatórios desse e três desse? É o maior? Analisa comigo. O meu maior problema está aqui. Oito vezes três é 24. Então, está tranquilo. Já que eu tenho 30, sobram seis. Oito vezes oito, 64. Está tranquilo que eu tenho 70. Um vezes oito, está tranquilo que eu tenho 40. Então, eu consigo formar esse grupo. Beleza? Aí você pergunta para mim, Rosa, mas eu não poderia formar mais desse aqui? Não. Porque, olha só. Se você tentar formar nove, nove vezes oito, você vai precisar de 72 agentes. E você não tem. Então, o máximo que você consegue formar do operacional realmente são oito. Então, aqui está ok. E do investigado? Vamos conferir. Se eu formei oito, então aqui eu já usei 64. Aqui eu usei três vezes oito, 24. E aqui eu usei oito. Eu consigo formar dois de oficiais? Dois vezes três, seis? Sim. Eu consigo formar os dois agentes? Dois vezes três, seis? Sim. E eu consigo formar quatro na lista? Quatro vezes três, doze? Sim. Agora, vamos ver se todos estão dentro do padrão aqui. 24 com seis, trinta. Beleza. 64 com seis, setenta. Beleza. Oito com doze, vinte. Beleza. Ainda sobram 40. Então, o máximo que eu vou conseguir realmente é isso. São oito operacionais e são três investigativos. Do investigado. Então, questão um, gabarito... Opa, perdão. Questão um... Ai, cadê? Aqui. Voltou. Desculpa, tá? Então, questão um, gabarito, certo. São oito e três. Questão dois. Depois que você fez... Olha só. Depois que você fez essa análise toda, a tendência é sua, é agora fazer as quatro questões rapidão. Então, a SES, minha gente, ela gosta muito de trazer esses blocos com quatro questões. Vocês vão ter um bloco desse com quatro questões. E uma questão dessa acaba envolvendo vários assuntos. Eu estou falando só de problemas de primeiro e segundo grau. Mas eu posso colocar nela probabilidade, porcentagem, equações. Eu posso trazer vários assuntos. Então, você tem quatro questões, você já sabe. Eu tenho oito minutos. Rapidinho. Montou a primeira interpretação. Ou você vai acertar as quatro, ou você vai errar as quatro. Tá? Então, vamos lá. Questão dois. Questão dois diz assim. Para obter o maior resultado financeiro possível, a agência não necessitará empregar toda sua força de trabalho. Claro, né, minha gente? Veja que aqui a gente usou todos os oficiais, usamos todos os agentes, mas sobraram... Perdão, não é 40, não. São 20. Sobraram dos 40 analistas, 20. Então, eu não usei toda a força de trabalho. Então, quando ele pergunta que, para obter o maior resultado financeiro que eu já obtive na questão um, a agência não necessitará empregar toda a sua força de trabalho, está correto. Realmente, eu não preciso de toda a minha força de trabalho. Tá? Então, questão três. O que é que ele diz na questão três? Minha gente, olha só. A SESP adora trazer um linguajar assim. Você leu e eu garanto que você não entendeu nada do que está escrito. Se você estiver desesperado e vai chutar qualquer coisa, pode chutar errado. Tem grande chance de acertar. Porque quando ele começa a falar bonito, é para te enrolar ali e você dizer, não, está tão bonito. Isso é certo, mas não é. Está errado. Eu vou lhe explicar o porquê, tá? Olha o que é que ele diz. A solução ótima ocorre no interior da região de soluções viáveis, que é determinada em função das restrições impostas. Veja que a questão não me trouxe nenhuma restrição. Ela não tem nada que diga assim, ah, tem que ser isso ou aquilo. Então, o gabarito dessa questão está errado. Ok? Não tem nenhuma restrição. É isso aí que está errado. Tá? E quarta questão que diz assim, o maior resultado financeiro passível de ser obtido pela agência é inferior a 50 mil. Olha só, será que o maior resultado é inferior a 50 mil? Ou você faz de cabeça, rapidão, que você viu que o resultado maior são os 8 relatórios, tá? E os 3. Os 8, não é de 5 mil? Então, 8 de 5 dá 40 mil. E os 3 são de 3 mil. 3 vezes 3 mil, 6 mil. Então, o maior valor que eu vou ter é 46 mil. Aí, ele perguntou se é inferior a 50 mil, tá certo? Então, só conferindo aí, tá? Então, só conferindo aí, tá? É inferior? Sim. Gabarito? Certo. Caso você seja São Tomé e queira fazer a conta, você viu que são 8 relatórios de 5 mil, mais 3 relatórios de 3 mil. Então, aqui eu tenho 40 mil, com mais 9 mil. Eu acho que eu fiz uma continha aí, quando eu falei, eu acho que eu fiz 3 vezes 2, né? Mas, olha só, 49 mil, ou seja, gabarito certo. Beleza? Muito bem. Então, pessoal, vocês viram aí que a gente fez 4 questões, tá? E tem mais, viu? Vocês vão perceber aí nos próximos blocos. Eu trouxe pra vocês todo o material por assunto, bem organizado na ordem do edital. Essa questão, ela não parou nas 4 questões. Teve mais uma quinta que falava de função. Você faz, caramba, eu pegar um bloco de 5, 6 questões? Pois é. Se você não entender, você perde todas elas. Então, a sua prova, eu devo estar esperando aí em torno de 10 questões. Deve vir um blocozinho com 4, falando justamente desses problemazinhos. Eu posso ainda puxar a análise combinatória, a parte de contagem, nesse contexto, tá? Deve vir um outro bloco com mais 4 questões. E mais um bloco com 2 questões, tá? Ao final do curso, eu vou comentar como vai ser essas questões de vocês. Tá bom? A gente se encontra aqui no próximo bloco, tá bom? Tchau, tchau.